Estou aqui com o Manel para mostrar o café arara aqui, né? Olha, o vivo e a cor. Manel, é dois anos e? Dois anos e sete meses. Mil e trinta pesos. Mil e trinta pesos. Esse talhãozinho aqui, tem um talhão maior em cima, né? Dez mil plantas. Dez mil plantas do arara, mas a parte mais alta ali. Gente, olha, o café realmente foi apanhado recentemente, né, Manel? Olha, recentemente. Olha, não parece. Olha o cuidado que a fazenda tem com as plantas, com o café. Olha, eu vou chegar aqui mais perto, porque dá vontade, olha. Olha isso. Que indústria. Manel, fala pra gente dessas características que você estava falando da planta. Sim. O que eu gostei muito do arara é a capacidade vegetativa que ele tem. Porra! O crescimento que ele proporciona é para a colheita próxima. Aham. E por isso que a gente deve ter o cuidado na hora da colheita, porque se a gente prejudicar a planta, na hora da colheita dos frutos, vai prejudicar a colheita seguinte. Então, esse capricho, esse cuidado aí é a garantia da colheita do ano que vem. Do ano que vem. Gente, vou mostrar aqui a planta aqui, ó. De pertinho aqui. Ó. Ó, o talhão é um luxo, ó. As carreirinhas aí, ó. Talhão do arara. O sol norte, que é o ideal para... Que eu não sabia desse detalhe, hein. O sol norte é essencial. Ó, é um talhãozinho, como ele falou, de mil e trinta pés. Ó. Isso aqui era uma área de eucalipto. Aí a gente acabou com a eucalipto. É, dá para ver aqui, ó. Raiz de eucalipto ali, ó. Onde cortou a árvore de eucalipto, ó. E muita gente tem dúvidas também, Carvalho, que é a respeito de formar capé onde, em terrenos, foi cultivado eucalipto. Pelo menos aqui na nossa região. Forma normal. Problema nenhum, né? Não. Dá um pouquinho de trabalho. Tem uns trocos para perturbar as manutenções da lavoura. Só que forma espetacular. Mas dá para remover, né, Manel? Se quiser, a máquina, né? A máquina, sim. O secador de café é tipo caixa. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho aonde ele começa, no terreno. E aqui agora ele é finalizado. A secagem dele. Olha lá, aquele lá já foi finalizado. É um café que já está pronto para ser ou limpo ou guardado. Estou aqui com o Manel, que é o administrador aqui da fazenda. Gentilmente nos recebeu aqui. Fazemos aqui um registro. aqui dos procedimentos aqui na secagem do café, na panha. Estou em plena panha do café aqui nessa região que é café puro, né, Manel? Graças a Deus. Manel, aqui então nós temos um secador aqui que já está no processo aqui de... Esse é o secador de caixa. Outros dizem seca estática do café. Aqui, sim, porque um dia, dois, mais... Não, desse ponto que está aí, mais uns três dias. Uns três dias. Dá fogo durante o dia e descansa durante a noite, para ficar uma seca mais uniforme e não perder a qualidade do café. O terreiro está cheio aqui de café. Um café ali que deve ser de ontem, lá no fundo lá. Nós vamos lá mostrar aquele café e falar da qualidade daquele café que está lá. Que já já a gente vai lá. Então aqui é um movimento grande de café nesse terreiro aqui. E tem toda uma estrutura aqui. Ali, o café chega e vem para esse terreiro aqui, do jeito que ele vem da roça, né, Manel? Sim. Colhido natura lá na roça. Aí aqui depois ele vai ficar aqui uns dias para vir para a pré-limpeza. Aí passa aqui pelo pré-limpeza, para tirar o cisco, as folhas, a maioria dos pauzinhos, né, para não atrapalhar a seco. E para poder ter um rendimento maior na hora da... Na hora dele receber a secagem aqui na caixa. Aí, Manel, isso daí faz toda a diferença lá na frente, no café que você quer, né? Na qualidade do café, com certeza. Para a gente não perder a qualidade dele para a hora da venda, a gente pegar a melhor bebida. A tarde aqui, com certeza, o sol pega aqui a tarde toda, deve ser. É, isso já foi pensado nisso mesmo. Na posição que o sol atravessa aqui a propriedade, já para poder aproveitar melhor as horas de sol. Ah, Manel, então assim, a qualidade aqui é garantida, né? Sim, graças a Deus, nossa região tem um... Nós fomos privilegiados, né, graças a Deus, de ter sempre uma boa qualidade na bebida do café. Sim. Cafés especiais já foram... já ganhou vários concursos aqui na nossa região. Aqui, eu estava conversando um pouquinho com o Manel antes aqui, aqui na propriedade aqui, mas eles têm um café aqui também, que é um café mais novo na região aqui. Eles têm uns dois talhões dele aqui, né, Manel? Sim. Tem dois talhões de arara, né? É. Tem dois talhões de arara. E nós vamos mostrar agora a diferença do arara que está ali. É um luxo o café, nós vamos mostrar a diferença, porque a gente está vendo aí, tem vídeo de tudo quanto é jeito aí no YouTube, da gente também, falando sobre os cafés, né? Café é puro, né? Os dois lados é qualidade de café. E nós vamos então agora ali mostrar também aquele café que está ali no terreiro, o 44, que atuaí 44 vermelho, um pouco de Mundo Novo, que é o antigo que está ali também, e o arara, que é o café, é a promessa aí do café aí, né, de qualidade, de produtividade, nós vamos mostrar ali. E detalhe, o café Mundo Novo, a lavoura foi plantada em 1976, está produzindo até hoje. Esse detalhe é bom, hein? Ó, eu estou com um vídeo no canal, que ainda não foi, que vai para o canal ainda, falando de um café plantado em 76, 77, 79. Já já ele vai para o canal. Mas esse aqui, então, tem essa característica. 76. Meu avô que plantou em 1976, a lavoura plantada. Ou seja, 47 anos. Manel, então vamos ali que a gente vai olhar o café ali. Vamos. Pessoal, mais uma vez a gente pede aí de deixar o like, fazer um comentário, compartilhar o vídeo. Nós estamos aqui, ó, mostrando a colheita, apanhando o café, etapas aqui que o café passa. Ó, nós estamos aqui, como nós temos falado ali atrás ali, nós estamos aqui com três cafés diferentes. Esse café aqui que está na minha mão, talvez não vai aparecer muito aí, que já está seco, está praticamente indo para o secador. É aquele café que está do lado lá. O que já filmou, dá para cá. Esse aqui é o Catuai 44. Mel, fala desses dois cafés um pouquinho para nós. Esses dois cafés. Esse amarelo é o café da variedade Araras. Aqui na região ele é novidade. Assim, nem tão novidade, mas tem cinco, seis anos que a gente está usando dessa variedade por aqui, aprovou muito bem, com maturação uniforme e uma peneira muito boa, para espalpar. É excelente, porque ele é um padrão de grão. É, olha isso, olha a qualidade. Você vai espalpar um café desse aqui, ó, olha só, é bom demais. Esse é o café Araras que ele está falando. A bebida dele é essa, é de excelente qualidade, então eu recomendo. Está ganhando concurso para muito dar por aí. Está. E na minha mão direita aqui é o Café Mundo Novo. Café é bonito também. Muito bom também para espalpar. É uma árvore que tem um porte grande, ela cresce muito. O Mundo Novo tem essa característica, né, Manel? Sim. O porte grande. Sim, o porte grande. O Araras é o contrário, né? O Araras é um porte médio, ele cresce bastante também, mas só que não tanto como o Mundo Novo. E curiosidade, elas são um planto de porte grande, só que o desenvolvimento inicial do Araras é maior do que qualquer outro que a gente já cultivou por aqui. É isso mesmo que a gente tem visto na internet, nos vídeos, no YouTube, reportagens, televisão. O Café Arara, ele é a promessa de qualidade e rendimento, né? Ela tem uma vegetação excelente, essencial no café, porque o que produz são rambos novos, né? Os rambos velhos não produzem café. O crescimento dele é o ramo novo, né? Isso, é ali que vai dar a produtividade onde vem. Legal, hein? Manel, então aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui, na nossa frente, ó, o amarelo é o Arara. O Arara, que é um... A fazenda aqui não tem muito Arara. Tem mais é o Catuaí e o Mundo Novo, né? Mas aí, ó, eles têm dois talhão aqui que ele estava me falando, do Arara. Aí é esse café. O café é a diferença do café. No princípio, aqui, ó, aqui tá até junto, ó. O Mundo Novo tá aqui, que é o vermelho, e o Arara, que é o amarelo, tá margeando aqui, ó. Vai até lá, ó. E vai do lado de lá também. Gente, um café, que é o que tá na mão dele aqui, ó, um espetáculo de café. Então nós estamos aqui hoje, aqui na fazenda, aqui, sítio... Sítio Boa Sorte, São José. Sítio Boa Sorte, São José. Um pouquinho aqui tem uma estrutura grande, né? A fazenda, estrutura grande de café. Aqui tem gado também, né, Manel? Tem um trecho de gado aqui, de passagem ali. Sim, tem gado, a gente produz silagem. Silagem, né? Legal, ó, não é só isso não. É, milindrão. E um abacaxi ali, gigante, ó, desse tamanho. Eu vou fazer uma espécie de abacaxi. Tem um pé de abacaxi ali, ó, aquele pé ali, ó. Gente, eu nunca tinha visto um abacaxi tão grande, desse tamanho aqui. A terra que é boa, graças a Deus. Terra é boa. E tem outro encarvalho, quem bebe da água daqui não vai embora mais não, hein? Ó, eu já tô ficando por aqui. Manel, obrigado aí pela gentileza sua aí, de receber a gente, que tá botando, ajudando a gente a botar esse conteúdo aí no YouTube. Tem um negócio desse aqui, as pessoas às vezes têm dúvida, ah, qual variedade que eu vou, você aconselharia o Camargo a plantar o Araras hoje, Manel? Com certeza, principalmente aqui na região da Pedra Menina, São José da Pedra Menina. Aqui na região, região de Espera Feliz, em torno do Rio Preto, enfim, em torno do Pico da Bandeira. É uma variedade de café que aprovou muito bem. Detalhe importante, a gente falou que agora, aqui é a Espera Feliz, né? É. Espera São José, que é a Espera Feliz, do outro lado do rio ali, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, o município do Rio Preto. Dois do Rio Preto, do Vence Neto ali, o Rio Preto, o Rio Preto é aquele ali que divide as duas aqui. Gente, então, fica com a gente aí, compartilha, comenta. Segue a gente aí no canal. Muito obrigado aí, tá, Manel? Estamos às horas. Se você quiser voltar... Ah, a gente vai voltar, sim. Obrigado, gente. A gente tá fazendo aí, gravando esses vídeos aí, com o pessoal na lida, o povo tá trabalhando aqui, ó, sustentando o nosso Brasil, hein? Tô aqui, mais o Hélio. Vamos mostrar pra vocês aqui. É essa aqui, ó, na nossa frente. Nós estamos aqui, ó, no Espírito Santo, e ali do outro lado é Minas Gerais. Aqui, ó, é a divisa, ó, o riozinho aqui. Esse aqui é o Rio Preto, ó, o Rio Preto que dá nome a esse lugar lá de cá, lá de Espírito Santo. Dois do Rio Preto. Então, nós vamos fazer a travessia de Espírito Santo a Minas Gerais. Vamos lá, Hélio. Dois mil anos depois. O homem tá balançando aqui, aí, bó. Meu Deus. O homem tá balançando aqui. Tchau.